Bruto bailarino, delicado que é Olhos de menino, giga de pajé Pena de malandro, rima de doutor Sua faixa preta de amarelo, o decor Mas o decor, o status quo Ele dizia a cara assim E sua força é a sua voz Ainda é ser assim entre nós Foi meu professor Foi meu cúmplice Sua mente eu sei Só chego ao indice Fera dos palácios Os pés de dois jardins Orquestrava lata e traduzia do latim Mas o decor, o cor, o status quo Ele dizia a cara assim E sua força é a sua voz Ainda é ser assim entre nós O cometa passou Marcou meu corpo Está escrito O cometa passou Passou Estou escutando Onde foi Ainda e o corre Logo Muito obrigado.